Ele pergunta, vale a pena a Varadeiro 2008? Não, não vale. Eu não compraria. Por que, Lucas? A moto é massa, cara. É resto de rico. Eu sei que a moto é massa, cara. A moto é um show. Eu sei. Eu sei de todas as qualidades de uma Varadeiro. Maravilhosa, confortável. Eu sei que tem muita gente que tem ainda Varadeiro que vai ficar chateadinha. O coração vai ficar machucadinho porque eu sou assim mesmo. Mas, pra quem quer comprar agora, quem já tem a sua Varadeiro 2008, já tem há 12 anos, ou 13 anos, ou escambau, sei lá quantos anos, show de bola, cara. Você tem sua Varadeiro? Show. Show de bola. Mas é o seguinte, 2008, aqui, 2012 anos. Mas você que tem uma moto, 12 não, mais de 12, né? Você que tem, quer comprar uma moto nova, quer comprar uma moto, vai pegar uma 2008, ô, fi, tem um vídeo que eu já falei aqui, o paradoxo da moto velha. Aí você vai pegar uma moto dessa, que é boa, excelente, mas era boa na época dela. Lembrando, a Honda não dá mais suporte pra essas motos. E a Honda é bem sacana nisso. A Honda e a Yamaha, a Yamaha nem tanto, porque eu ainda soube de gente que comprava peça, cilindro, de XT600, na concessionária. Conheço gente que fez isso. Mas a Honda e a Yamaha são as das empresas, a Honda é a mais sacana quando você vai buscar peça de moto antiga. A Honda é uma das marcas mais sacanas. Eu vou dizer marcas que não são. Mas, claro, moto velha, quanto mais velha, mais difícil você achar peça. E aí você tem que importar essas peças do fabricante, que é no Japão, no caso dessas japonesas. Mas as marcas que mais respeitam o cliente, a marca que mais respeita o cliente é a BMW. Porque a BMW, ela fabrica peças de basicamente veículos de 40 anos pra cá. De 70 e... Há mais de 40 anos. Veículo de... Eu tenho 42 anos, assim, 78. Eu sei de veículos de 74 que eles ainda fabricam peças. É sob demanda. É o olho da cara. Mas são veículos de coleção. Só pra vocês terem ideia, BMW fabrica. Você precisa, você paga, e eles fabricam. Seja uma borrachinha. Eu sei de um canal aqui que é um cara chamado Marcelo Faverani. Que é... O cara... Nossa, eu gosto do canal dele. Ele fala de carro. Ele é paulista, mas ele mora aqui em Salvador. E ele... Ele tem uma BMW 90... Anos 90. Não sei o ano, é 96. Inclusive, tem um amigo dele que é o Richard. Beijo, Richard. Que é meu inscrito aqui no canal. Que é daqui de Salvador, o Richard. E ele também tem uma BMW. E eu lembro de um vídeo do Marcelo, ele comprando... Eu acho que ele importou. Se não foi na house, foi em algum lugar. Uma borrachinha. Uma borrachinha. Pro carro dele. 96, sei lá, que ano é o carro dele. E a BMW mandou fazer. Eu tinha lá na Alemanha. Não importa. Ele recebeu. Então a BMW, sem dúvida, é uma das marcas que mais respeitam o cliente em relação a peças. A Suzuki também é uma que respeita. Porque eu já tive uma moto 96, uma VS 800, uma Intruder. Isso eu estou falando de experiência minha. E há uns 12, 12, 13 anos atrás, eu comprei um par de amortecedores para essa moto. Gente, foi uma fábula na época. Acho que foi R$ 1.500 na época. Esse par de amortecedores. Há 15 anos atrás. E a Suzuki mandou trazer do Japão. Demorou 60 dias para chegar. Mas chegou. Então, a Honda, quando você... Aí voltando para Varadeiro. Você vai ter dificuldade para achar peças dessa moto. Tudo bem que você vai achar aí no mercado livre, peças usadas. Muito cuidado com peça usada, tá? Quando você comprar peças para uma moto dessa, peça a nota fiscal da peça. Mesmo que seja usada. Tem que ter nota fiscal. Porque a peça pode estar manchada de sangue. Porque pode ter sido uma moto que veio de algum tipo de roubo, assalto e que alguma pessoa pode ter morrido nisso. Muito cuidado vocês na hora de comprar peça de moto velha. Vocês têm uma responsabilidade muito grande nisso. Então, Lucas, eu não recomendo, cara. É dor de cabeça. Você vai comprar uma moto excelente, mas que no mínimo vai ter aí uns 50 mil quilômetros rodados. Se não tiver 50 mil, é também perigoso porque é uma moto que ficou parada há muito tempo. E aí, com certeza, ela vai pedir manutenção. A única ressalva e exceção e exceção não é regra é se você conhecer o dono. Se você conhece o dono. Olha, é um amigo meu que tem essa moto há 10 anos ou há 5 anos. Ele roda há 5 anos com essa moto. Manutenção em dia e ele roda há 5 anos e ele simplesmente está vendendo para pegar uma outra. Mas eu conheço a moto. O cara não teve problema. Ele faz as manutenções em dia e ele continua rodando com a moto. A moto pode ter 100 mil quilômetros. cara, se você conhece a procedência valeu, show de bola. Agora, pegue sabendo que ela vai quebrar porque é uma moto velha. Moto velha requer manutenção preventiva. E a manutenção preventiva de uma varadeira 2008 é cara. Então, eu recomendo com uma ressalva se você conhecer o dono se você souber de todo o histórico dessa moto se você ah, é amigo de um amigo meu. Cara, a não ser que seu amigo ele realmente ele prove que o cara viaja, viajou até mês passado com a moto e rodou e fez manutenção. Show de bola. Mas essa é uma exceção e exceção na regra. No mais, eu não recomendo, cara. Não, repito, não pela qualidade da varadeira que eu sei que é excelente. E as pessoas que são proprietárias de varadeira se ficarem sentidas vão pro inferno. Não me importo. é porque provavelmente quem fica chateadinho é porque não tem maturidade pra poder entender ou cognição pra entender o que eu tô falando. Então a moto é boa mas quando uma pessoa vai comprar e sem procedência é muito arriscado. Então você botar sei lá 20 mil 25 mil numa moto dessa eu não botaria. Eu pegaria juntaria o dinheiro aplicaria faria qualquer coisa ou pegaria uma moto menor mais barata de menor cilindrada entendeu? Mas eu não me arriscaria Lucas. Lucas Leone tá complementando aqui a mensagem na verdade tem 80 mil quilômetros é do meu primo desde zero o valor 24 mil você confia no seu primo? Porque cara se meu irmão vender o carro pra mim eu levo pra fazer e não é porque meu irmão não é correto meu irmão foi vendedor de carro meu irmão Felipe que é como se fosse meu filho ele vendia carro aqui em Salvador e um dos melhores vendedores o cara honesto correto eu cheguei a levar pessoas pra mandar amigos os meus comprarem carro na mão dele e o meu irmão Felipe ele não deixava a pessoa comprar quando ele sabia que os carros não eram bons carros usados mas mesmo assim se meu irmão disser compra aqui meu carro eu levo pra fazer revisão eu levo pra fazer uma pré-compra não importa se é minha mãe se dona Tita se dona Tita chegar meu filho compra meu carro e nem carro minha mãe tem eu não compro sem levar pra uma pré-compra tá então Lucas Leão boa informação 80 mil quilômetros show de bola tá show de bola é uma moto que foi usada mas mesmo que você confie no seu primo de olhos fechados que já é um ponto primo seu leve pra fazer uma pré-compra o valor de 24 mil tá legal tá legal pronto essa é uma exceção ok Lucas leva pra fazer uma avaliação no seu mecânico de confiança não no mecânico do seu primo leva pro seu mecânico de confiança ah eu não tenho mecânico de confiança tio Chico não compre mas meu primo tem o mecânico do seu primo vai dizer o que seu primo quer falar ah mas meu primo é meu primo ô velho vá por mim leve pro seu mecânico de confiança tá bom pode ser sua mãe lhe vendendo leve pro seu mecânico de confiança ele vai avaliar ele vai dizer vai dizer se a moto tá boa se não tá não importa tá bom faça o que o tio Chico tá te dizendo que você vai pelo menos não perder amizade com a família não vai perder contato com a família porque depois se essa moto quebrar na sua mão ó vai dar zerda a festa de final de ano vai pro saco tá bom um beijo Lucas obrigado pelo carinho viu espero que eu tenha te ajudado eu prefiro ser sincero perder inscrito perder amizade do que não dizer a verdade tá bom um beijo que eu tenha te ajudado um beijo que eu tenha te ajudado um beijo que eu tenha te ajudado que eu tenha te ajudado que eu tenha te ajudado um beijo 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 que eu tenha te ajudado Obrigado.